Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação de especiais de final de ano, dessa vez para falar sobre o milho. Vamos verificar como é que foram as movimentações do milho, do mercado do milho aqui no Brasil em 2020 e também o que a gente pode esperar para 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Cesário, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, eu é que agradeço, eu é que agradeço o convite para falar com vocês, eu sempre gosto de começar a entrevista dizendo para os meus companheiros agricultores, porque eu sou agricultor, é que nós temos uma imprensa aí ligada ao nosso agro, agropecuária, de alto nível, de alta competência, né? Isso cresceu, melhorou durante os últimos tempos aí, os últimos 10, 20 anos, vamos dizer assim, e temos hoje um pessoal de rádio, de televisão, de alto nível, né? que levam ao campo brasileiro as notícias, o andar da carruagem dos nossos produtos por Brasília, pelo mundo e tudo. E nesse contexto, eu como presidente institucional, quer dizer, presidente do Conselho da Abramilho, eu procuro transmitir aquilo que a gente recebe aí diariamente de informação de vocês. Vocês são confi... Eu acho que, acho não, tenho certeza que nós temos confiança na legitimidade das informações passadas por vocês. Parabéns a vocês por mais um ano aí de trabalho, informando os nossos produtores. Cesário, esse ano de 2020 teve grandes valorizações para o milho aqui no Brasil, os preços subiram bastante, bateram recordes. O que que motivou essas elevações na visão de vocês da Abramilho? Olha, Guilherme, eu acho que tem uma série de coisas, né? Eu acho que nós, infelizmente, tivemos a questão da pandemia, uma coisa chocante, né? Uma coisa traumática. Um volume de pessoas infectadas imenso, limitações, os lockdowns, as pessoas mais... Vivendo mais em Pratsy, dentro, presas nas cidades e todos os cantos aí, com esse lockdown. Isso mudou o consumo das famílias, né? As pessoas mais quietas, mais calmas, andando menos, né? Isso acelerou os consumos. Então, as pessoas buscaram coisas diferentes, né? Reformaram as casas e, principalmente, aumentaram os seus consumos, né? Isso foi muito importante e isso não foi no Brasil, isso foi no mundo inteiro. O mundo come mais hoje. O mundo demanda mais comida. E, claro que o milho, que é um produto agrícola altamente comestível, aí, de várias maneiras, você consome o milho nas mesas do mundo todo. Segundo lugar, com a pandemia, nós tivemos esse bônus, o coronavírus, né? Que a turma chama, de 600 reais por três meses, um volume de pessoas aí, eu não me lembro assim exatamente, mas 40, 50 milhões de pessoas receberam isso. Então, isso, ao mesmo tempo que fez crescer a demanda imensamente no nosso país, isso também mostrou a deficiência que nós temos, esse desnível social muito forte e uma classe D, CD, vamos dizer, com baixo consumo. Quando ela teve um pouco de recurso, ela foi às compras e nós percebemos isso. Então, tivemos uma demanda fortíssima com essa questão dos bônus, do bônus do governo, que vai acabar agora em janeiro. Terceiro lugar, essa alta extraordinária do dólar. O dólar, você, esse governo que aí está, o governo Bolsonaro, ele entrou com o dólar três reais, alguma coisa, em torno de três, a minha memória é um pouco curta, porque é tanta coisa que muda que a gente, às vezes, se perde. Mas o dólar entrou, o governo, aí, vamos dizer, com alguma coisa como três, e o dólar chegou a quase seis. Então, isso também, isso ativou os mercados externos. Então, nós passamos a vender. O nosso produto foi extremamente valorizado com esse dólar alto. Aqueles lugares, aqueles preços baixos, que nós tínhamos dificuldade para exportação, os mercados foram se valorizando. vários mercados se tornaram viáveis e as exportações cresceram. Nós devemos exportar, esse ano, um pouco mais que 30 milhões de toneladas. É muita coisa, é muita coisa. Então, foi essa somatória que você fez consumir o milho. E isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu nos grandes produtores mundiais. Os Estados Unidos teve a mesma coisa. A Argentina, como a terceira, a quarta maior produtora de milho do mundo, também percebeu a mesma coisa. Não tiveram essa questão do dólar, foi uma coisa mais brasileira. O dólar reage muito à questão política. Então, a política nossa, muito estressada, desgastou-se e provocou essa alta do dólar. Isso foi uma coisa altamente positiva. Eu acho que o setor faturou muito nessa questão. O setor apresentou rentabilidade elevada para nós todos e fez caixa. Nós fizemos caixa. O que aconteceu? Pudemos zerar muitas coisas nossas, muitas dívidas, muitos compromissos. E tivemos aí uma sobra de recursos que eu tenho visto, temos percebido que houve grandes investimentos nas nossas terras. E ficou aí, Guilherme, o desafio de crescer a produção. Porque o consumo aumentou, dificilmente ele vai cair, poderá até cair, mas não na mesma proporção que o que ele subiu. Mas nós precisamos agora é aumentar a produção. Esse é o grande desafio para o ano que vem. E aí, Cesário, você comentou nessa questão do aumento do consumo, mas um dos setores que talvez foram os que mais sofreu com essa questão de pandemia e de isolamento social foi o etanol, o etanol de milho incluído aí. Como é que foi esse impacto do etanol de milho na cadeia de milho? Teve uma redução muito grande? Já se recuperou? Que análise a gente pode fazer? Olha, eu acho que o etanol do milho ainda é um começo, mas é um começo positivo, porque a gente tem que pensar e saber que nos Estados Unidos, das 388 milhões de toneladas colhidas, um terço desse milho vai para o etanol. Então, é uma tecnologia difundida, conhecida. Então, o etanol é sucesso. No esmagamento é sucesso e foi sucesso esse ano, principalmente, porque os preços subiram em Chicago, e aí dificultou mais o etanol aqui, as margens do etanol encurtaram, e esse etanol ajuda imensamente na produção do Mato Grosso, porque o Mato Grosso é o maior produtor de milho do país, milho de safrinha, na safra, verão, é o Paraná, e eu acho que tem uma participação muito importante. Mas ainda não é alguma coisa que desequilibra, né? Nós temos um consumo mensal aí próximo a 7 milhões de toneladas, né? Nós exportamos 30, vamos exportar mais de 30 milhões de toneladas, nós vamos para um consumo aí, um consumo interno, exportação, de mais de 100 milhões. Isso importa, que nós vamos entrar o ano quase a zero de estoque. Mas o etanol é uma coisa bem-vinda. O Mato Grosso tem dificuldade com o milho, porque o milho do Mato Grosso, ele teria que ser consumido aqui nos estados do Centro-Sul, principalmente Santa Catarina, com esses preços que nós tínhamos de etanol, mais o transbordo, mais o custo da logística, esse milho chegaria aqui com preços muito elevados, então é pouco comprado esse milho. Esse milho não é o milho aqui debaixo do Centro-Oeste, Goiás, Minas, o próprio Paraná, etc e tal. Isso, mas é importante a sua abordagem, porque o etanol deve andar. E o etanol, eu acho que o Mato Grosso, já tivemos conversa nesse sentido, o etanol, o milho de etanol, ele traz uma grande matéria-prima, que é o DDG, que é proteína. O DDG é o milho mais barato, é o resíduo da moagem do milho. Então, isso vai ajudar muito na evolução da pecuária. A pecuária está evoluindo muito, a pecuária está passando para uma terminação com bastante grão, fechados, coxo, o animal. Então, é uma grande mudança na pecuária de corte. E, com o advento do etanol, que é produzido pelo resíduo da moagem do milho para o etanol, eu acho que nós vamos ganhar muito com isso daí. Vai ajudar e viabilizar bastante essa pecuária do Norte. E o etanol, Guilherme, também é uma commodity que vai crescer o consumo de etanol. Os nossos companheiros aí, produtores e os analistas de mercado, eles têm viajado bastante para a China tentando vender, para a Índia tentando diminuir um pouco, fazendo aumentar a produção de etanol na Índia, reduzindo um pouco o açúcar, que a Índia tem uma produção altamente subsidiada, porque é um fator econômico na Índia, a produção de cana de açúcar, tem um subsídio elevado. Então, o pessoal está fazendo aí, o Plinio Nastari, que é um grande experto desse setor, ele tem feito algumas viagens à Índia para aumentar a produção de etanol reduzido de açúcar, para melhorar um pouco os preços do açúcar, que andava muito baixo. E a grande evolução disso, que nós temos 11 usinas já esmagando lá no Mato Grosso, é que nós vamos ter que soltar etanol. E hoje nós temos essas hidrovias, o porto de Itacoatiara, ali perto de Manaus, e os outros portos do Tapajós, para exportação de etanol. Então, o etanol produzido no Mato Grosso é um novo consumo aí, que vai ser facilitado por esses escoamentos pelas hidrovias, que é um escoamento mais barato e torna-se viável o etanol para exportação. Portanto, é uma coisa bem abordada aí por você, e é uma coisa positiva para o consumo do milho nessa região mais ao norte. E aí, Cesar, entrando agora um pouquinho mais no próximo ano, em 2021, você comentou dos estoques de passagem bastante reduzidos. No último levantamento da Conab, aqui no começo do mês de dezembro, eles apontaram um estoque de 10,6 milhões de toneladas, o que daria para abastecer o mercado por um mês e 24 dias a partir de fevereiro. É um estoque bastante apertado, pode correr o risco de faltar milho no primeiro semestre. Que visão você faz desse começo de ano de 2021 para a oferta de milho aqui no Brasil? Bom, Guilherme, eu acho o seguinte, só completando aí o negócio do etanol, o pessoal ligado ao sul pro coleiro, eles que trabalham o etanol. Nós temos 17 bilhões de litros, 17, 19 bilhões de litros de etanol bacana, e estamos aí com 2 bilhões e 300 milhões, 300 mil milhões de litros do etanol de milho. E a grande compradora disso vai ser a China, para a questão do meio ambiente. A poluição das grandes cidades da China é um horror a poluição. Eu estou em São Paulo, eu moro aqui, viajo permanentemente para as fazendas, mas isso é uma coisa que a gente que mora aqui viveu... Nós tínhamos poluição aqui com a camisa que se botava de manhã, na hora do almoço o colarinho estava preto. Hoje isso aí melhorou extraordinariamente e é a questão do etanol. Mas a China afirma para esses negociadores todos que ela não comprará etanol, não vai mudar o perfil de consumo do etanol lá, enquanto não tivermos mais fornecedores. A China não quer ficar na mão só do Brasil e dos Estados Unidos. Ela quer mais fornecedores. Portanto, nós já estamos fazendo isso aí, que o trabalho, por exemplo, do Plínio Nastari, na Índia, é exatamente em função disso daí. Então, nós temos que divulgar mais o etanol aqui na América Latina e em outros cantos aí, onde é viável, para fazer um volume maior de oferta e a China não quer ficar dependente só de dois países. Bom, esse então é o capítulo do etanol, que é também importante para os produtores, ver como o etanol, o milho vai se partindo em novas utilizações, novos subprodutos. No milho, aí nós temos o etanol e o DDG, que é um espetáculo. Tem o milho, sobra o óleo também e sobra também ainda um pouco de bagaço que serve para queimar lá nas usinas. Bom, agora, para o ano que vem, nós estamos muito apertados. As coisas estão apertadas. Realmente, isso daí é verdade. A indústria, eu participo de alguns encontros aí junto com a indústria. A Conab está dando 10 milhões de toneladas, a indústria dá 9. Nós temos um consumo aí de alguma coisa como 7 milhões de toneladas mensal. Então, está muito justo, muito justo os estoques. O que acontece? Vai manter o preço elevado. Os preços caíram esses últimos 10, 15 dias, ou 20 dias, talvez. Eles caíram porque o dólar está caindo aí fortemente. O aparecimento das vacinas aí cria um certo otimismo. Então, o dólar é difícil dizer o que vai acontecer com o dólar. Mas, se o dólar cair mais, o preço do milho vai cair um pouco. Mas eu acho que, mesmo assim, o preço do milho aí... Eu, particularmente, vendi milho aqui no Mato Grosso do Sul, vendi a R$ 7,00. E a R$ 71,00 o milho aí esse ano. Hoje, lá na nossa cooperativa, o milho já está a R$ 63,00, R$ 64,00, alguma coisa. Então, caiu o preço. Agora, o preço ainda é altamente remunerador. Eu acho que nós temos um bom preço, temos um preço muito bom para o milho, temos um preço bom para a soja, temos um preço bom aí para as proteínas aí, com exceção do frango, o suíno e o boi estão com preços bastante bons. Agora, nós temos aí que enfrentar. Porque, se você falou, faltar o milho, não pode faltar, não vai faltar, vai haver importação. Agora, o pessoal fala, mas o milho chega aqui mais caro do que o milho brasileiro. Mas, se eu não tenho milho brasileiro, eu vou trazer o milho do Paraguai, que eu trago aí 1,2 milhão de caneladas por ano. Eu vou trazer da Argentina, que é o milho que chega mais caro aqui, porque tem cabotagem, tem navio, tem carga, tem descarga e tal, diferente do Paraguai. No Paraguai, você carrega praticamente num lado do rio Paraguai e anda ali um pouco, já descarrega em Santa Catarina. Nós estamos comprando bastante lá, estamos comprando um pouquinho de milho, que é pequena produção no Uruguai também. Vamos intensificar essa compra da Argentina e, eventualmente, como já fizemos agora com a soja, o primeiro navio chegou a semana passada de soja. Então, poderá vir alguma coisa de milho. Então, nós estamos nessa situação. E, principalmente, porque a safra desse centro-sul aí vai quebrar. A safra do sul do Paraná, que é o lugar que não tem safrinha, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem algumas conceitorias aí, como a Celeris, por exemplo, que ela está falando numa quebra aí de alguma coisa como 30%. Então, essa safra aí que seria do sul, que seria essa safra de verão de 30 e poucos milhões de toneladas, ela pode quebrar entre 2 e 3 milhões de toneladas. Porém, Guilherme, a natureza é uma coisa muito interessante, muito importante e que precisa ser sempre respeitada, muito respeitada. Porque o milho, com as chuvas sendo regularizadas, o efeito laninha para esse mês agora já reduziu e deve reduzir agora. Está no processo de redução para acabar aí nessa virada de ano. Se você tiver um clima favorável agora, a gente ainda pode melhorar um pouquinho a coleta e pode diminuir. Mas nunca 2 milhões de toneladas a gente perdeu. Pode perder até 3. Então, isso atrapalha com certeza. Porém, entra no mercado aí, na pior das hipóteses, entram aí 20 milhões de toneladas. Você vai ter esse período aí do dia 15 de fevereiro em diante e que as indústrias vão comprar milho em algum lugar aí. Que não tem muito, tem pouco. Portanto, é um milho que nem cabe. Mas é um milho de momento. Acho que era por aí esse milho aí. E aí, César, adiantando um pouquinho mais para a segunda safra, a safrinha que é a principal produção do Brasil. Esses atrasos na safra de soja, na safra verão, podem de alguma maneira impactar, de repente reduzir a área, o produtor ter menos produtividade lá na frente, impactar ainda mais essa oferta no ano que vem? Olha, Guilherme, isso aí dá subjúdice. Porque acabei de falar de natureza. O fato é que nós temos aí uma expectativa, um negócio de preço. Os preços mantendo, mais ou menos aí como estão, é altamente incentivador do mundo. A compra de semente já foi, já tem uma marca significativa. Eu andei conversando com umas pessoas, na minha região, por exemplo, que é o Mato Grosso do Sul ali como um todo, nós não vamos diminuir a área lá de forma nenhuma. Nós atrasamos um pouco o plantio da soja, talvez atrasamos até um mês, isso aí, e nós vamos plantar março, mês de março, que é o mês de plantio, fim de fevereiro, começo de março. E nós vamos entrar abril plantando um pouco. Há risco, no Mato Grosso do Sul tem um pequeno, um médio, um pequeno ou médio risco de geadas. Mas em outras regiões brasileiras não tem, e eu não tenho visto esse com os produtores. Os meus amigos aí, que têm várias regiões, eu não tenho visto essa redução. Então, eu acho que, primeiro, nós estamos muito bem equipados, os nossos equipamentos aí, você vê hoje, você não compra nenhum equipamento para entrega imediato, tudo é quase meio, metade do ano que vem. Eu acho que nós estamos equipados e vamos plantar aí, vamos ter maior velocidade de plantio, para diminuir essa diferença, essa janela, e vamos passar o fogo da janela. Eu acredito que a gente possa até ter uma expectativa positiva nesses 70 milhões de toneladas que é a segunda safra. Acho eu. E sou otimista com isso, pelo que eu ando aí, pelo que eu vejo, as várias regiões que eu ando. Eu não ando muito ali no Mato Piba, Mato Grosso, lá a gente tem vários amigos que a gente tem as informações. Mas eu sou otimista. Porém, Guilherme, esse volume que nós vamos perder na safra, na primeira safra, isso vai impactar naquela expectativa de produzir 112 milhões de toneladas. Nós vamos ficar com 100 milhões de toneladas. Então, vai faltar isso daí. E o que vai acontecer é que nós vamos perder cliente, como já perdemos esse ano. Isso é interessantíssimo. É interessante, importante para nós, porque o grande desafio brasileiro, do campo brasileiro hoje, é o milho. O milho, com isso que nós já analisamos ali atrás, aumento de consumo, Brasil externo, todos os cantos, isso vai demandar mais milho. O milho tem que atropelar a soja e ir lá na frente da soja. Nós temos que produzir muito mais milho. Nós temos que dobrar a produção de milho. Até 2030, eu imaginava, em 10 anos. A expectativa que a Abramilho tem é que a gente produza 150 milhões de toneladas até 2025, porque nós temos demanda para isso. Nós temos demanda hoje. E não se falando ainda na China, no crescimento da demanda da China. A China, em 10 anos, deverá importar alguma coisa com 85 milhões de toneladas pelo aumento do consumo, porque se nós criticamos a China pela peste suína que teve, pela pandemia que muita gente critica, nós precisamos saber que eles tinham uma criação de suínos selvagem, selvagem, criada na pura lavagem, sem nenhum critério técnico, sem nenhum cuidado sanitário. E eles fizeram uma inversão de 200%. E hoje tem uma criação de suínos já no estágio ainda inicial, mas na mais alta tecnologia possível imaginária. E isso é consumo de milho. Lembrando vocês que a China produz 260 milhões de toneladas de milho. Nos Estados Unidos, 388. O Brasil, este ano, ficou na faixa dos sete e poucos milhões. Então, nós temos que produzir mais, porque o país que tem essa possibilidade de crescer é o Brasil. E a demanda de milho pela proteína animal é consequência do milho. Eu costumo dizer aí, quando a gente está no exterior, em várias reuniões, o que é o frango? O que é o frango? Estou falando aí até em uma reunião lá nos Estados Unidos. O frango é nada mais que uma espiga, nada mais, nada menos, que uma espiga de milho que voa. Bota a asa lá e ela voa. Então, é para mostrar a importância que tem o milho. É muito importante. Nós temos que fazer crescer o milho mais. Eu acho que isso é o grande desafio que o produtor brasileiro. E aí, César, você comentou nesse papel da China, a demanda importante vindo da China. Hoje, o Brasil não exporta milho para a China, tem uma série de questões aí de acordos. Como é que estão essas discussões, esses trabalhos, para, de repente, destravar essa exportação de milho para a China e o Brasil conseguir acessar esse mercado que vem com força por aí? Ô, Guilherme, primeiro, eu não preciso da China hoje. Eu tenho muita demanda fora a China. Está certo? Eu tenho o Egito que quer comprar, o Japão que quer comprar mais, o Irã, por exemplo, a Europa. Então, nós não temos milho parado. Nós não temos esse problema e nem vamos ter aí no primeiro, há mais um ano, dois anos. Mas a China é um grande comprador, nós temos que nos ajustar. Mas caminha muito bem. O grande problema dessas variedades são os eventos da questão de transgênia. Nós, com a China, não temos nenhum problema de transgênia, sabe? Todos os materiais que nós produzimos aqui, eles são aprovados na China também. Então, isso aí que é o grande empecilho nessas transações internacionais do milho. Isso nós, felizmente, superamos. E nós temos um problema aí que é uma questão de algumas ervas que tem no meio da lavoura, que eu, infelizmente, não lembro os nomes aqui, porque são nomes um pouco complicados. Então, é alguma erva daninha que tem no meio da lavoura e que isso já está sendo trabalhado pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa. Nós não temos aí nenhuma dúvida que nós vamos superar isso com uma relativa facilidade e vamos estar aptos a exportar para a China. Falando de China, Guilherme, a China, nós temos que ter a China como mercado, mas do lado com outros países. Nós temos que trabalhar, desenvolver mercado para não ficar dependente de um país. A China não quer comprar etanol brasileiro hoje porque só tem etanol no Brasil e nos Estados Unidos. Nós não podemos fazer como faz a soja, que exporta 80 milhões de toneladas e 80% da soja vai para a China. Nós ficamos na mão de um país. Está errado isso. Quer dizer, é errado, claro, mas todo mundo sabe disso e estamos trabalhando novos mercados. O governo, é a hora do governo, ele precisa nos ajudar a conquistar novos mercados. Se eu vou na China ou em outro país qualquer do Sudeste Asiático, Vietnã, Coréia, Singapura, etc., se eu vou sozinho, um empresário, eu sou atendido por aquele meu correspondente. Se vai um ministro de Estado, ele é atendido no Ministério do Estado. Se vai o presidente da República, ele é atendido no alto nível. Está certo? Então, nós temos, como governo, ele tem que se mobilizar e parar de falar mal de comprador. A China é o grande comprador do arco brasileiro. Nós temos que ter respeito pela China. O que me interessa é que a China compra e paga. Isso que é o importante. Ela dá vazão a esse excesso de produção que nós temos. Então, nós não podemos ficar fazendo muita crítica. Vira-mexe aí, tem crítica, algumas críticas pesadas, fortes com a China, principalmente, essa questão do 5G que vem por aí. Nós não temos agricultura, não tem nada a ver com essa questão. Nós temos que vender o nosso produto. A ministra Tereza Cristina ajuda imensamente nesses quesitos. A Tereza já fez algumas viagens para lá e tem apaziguado isso, tem tornado, mostrar que nós, além de fornecedores, nós somos amigos. Nós somos amigos daqueles que nos compram. Temos que ser. Se é o país de lá ou de cá, não me interessa muito. O que interessa é que ele seja um bom comprador. Esse é o grande desafio brasileiro. É também abrir novos mercados, porque nós vamos crescer. Com certeza absoluta vamos crescer. Nós podemos crescer na área física e vamos crescer também através da biotecnologia. Nós temos produtos novos chegando aí, eventos novos chegando. Temos uma parceria muito boa com os americanos nessa questão de transgenia. Nós temos uma associação internacional de produtores. A Abramilho é sócia da Associação de Produtores Americanos de Milho, em que nós acompanhamos e procuramos facilitar o entendimento dessas transgenias entre os nossos países. E unificando as avaliações que são feitas aqui no Brasil pela CTNB. Isso é muito importante para a gente caminhar. César, eu só para a gente encerrar a nossa conversa. Diante de todo esse cenário que a gente conversou, a gente pode dizer que 2020 foi o ano do milho e deve continuar sendo os próximos anos também? Ô, Guilherme, é bem colocado. Claro, não tenho a menor dúvida. E além do que, que o ano passado ainda, esse ano de 20, nós tivemos uma boa safra, tivemos uma boa colheita. Então, foi muito bom. Os preços foram altamente remuneradores. e eu acho que abriu um cenário. E eu falo mais uma coisa. O Biden, eleito nos Estados Unidos, eu acho que ele vai criar uma política que ele implementa globalmente, vai ajudar o Brasil que tem potencial para crescer e precisa crescer e tem que ganhar mercado. Então, o Biden tem uma política que é mais previsível, coisa que o Trump não era previsível, ele é um homem completamente imprevisível, muito guerreiro. O Biden não vai afrouxar com o China as informações de embaçadores que nós temos conversado. Não vai afrouxar, vai ser duro nas negociações também. Ele tem compromisso com os eleitores dele, com os americanos, com os agricultores de milho que apoiaram ele, os agricultores de Iowa que o apoiaram fortemente, são os nossos amigos lá da Associação dos Produtores de Milho. E ele, então, vai haver uma grande oportunidade. Eu acho que é um momento aí importante, porque vai haver previsibilidade, os mercados vão transitar com mais normalidade. Não significa que vai ser fácil ganhar mercado. O mercado é disputado, passo a passo. Todo mundo quer mercado. E quando você começa a ganhar muito mercado, evidentemente, existem algumas críticas. críticas dos eleitores da Europa e dos Estados Unidos, da mesma forma, contra alguém que está tomando o mercado deles. O Brasil tem força para isso. Eu sou extremamente otimista. Falo aí para os nossos companheiros que acreditem e tenham otimismo com o milho. Evidentemente, não é um ano. E eu falo, por último aqui, Guilherme, remondou andando, nós precisamos criar uma força grande em todas, aonde vocês puderem, meus companheiros aí, forçar que nós precisamos de seguro. Nós temos que ter um seguro similar ao que tem nos Estados Unidos. Está certo? Um seguro amplo, que cubra realmente o resultado da lavoura. Às vezes, lá nos Estados Unidos, o seguro lá cobre tão bem que, às vezes, o camarada que perdeu um pouquinho, ele prefere não colher o milho e receber o seguro. É próximo a ele. Nós não temos isso. E nós temos, na Tereza Cristina, uma grande parceira nessa questão do seguro também. O Ministério da Economia, o Paulo Guedes, segura muito isso daí. Isso eu acho fundamental para o nosso crescimento. Os investimentos são altos, são grandes. Nós temos que fazer um perfil de terra, fazer perfil das terras, melhorar nossas terras, custa caro isso e nós não podemos correr o risco que nós já naturalmente corremos. Precisamos de um seguro amplo, que amplie esse seguro. Não para pagar o insumo que eu comprei, nem a prestação do trator que eu comprei, mas para pagar o custo, o custo de renda dos agricultores, pequenos, grandes, etc., todos eles. Acho que era isso. Minha mensagem realmente é de otimismo, bastante otimismo com o agro brasileiro. Nós crescemos muito, desenvolvemos muito, tivemos grandes oportunidades esse ano e não vamos deixar de ter o ano que vem. Cesar, eu muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente nesse balanço de 2020, nessas perspectivas para os próximos anos. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final, até aproveitando esse final de ano, para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu só falo isso. Quem está falando com vocês é o Cesar. Eu sou produtor no Mato Grosso do Sul, aí no Triângulo Mineiro, milho, soja, pecuária, cana também. E vivo isso. Estamos aí na terceira, quarta geração de produtor. A minha única atividade é isso. Portanto, eu falo dentro da minha alma, dentro do meu coração. E não sou político, eu faço defesa da nossa atividade de fazendeiros, de produtores, que é uma grande atividade do Brasil. O Brasil enfrenta dificuldades políticas, econômicas, mas nós não temos, nós temos que garantir a produção no campo brasileiro. O alimento dos nossos brasileiros a preços cada vez mais acessíveis aos menos favorecidos e disponibilizar essas exportações e nós temos feito isso com grande responsabilidade. O Brasil, eu fiz várias viagens ao exterior no ano passado, nós somos respeitados lá fora. O Brasil é um país considerável lá fora. Ele não tem essa irresponsabilidade que se fala por aí. O que nós temos é que cuidar da Amazônia, sim. Fazer uma comunicação correta e cuidar da Amazônia. Porque nós, produtores, fazemos o que qualquer um produtor do mundo faz. Não faz melhor do que a gente. somos muito bons e somos entendidos como tal. Parabéns a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade e um ano legal aí de 21, se Deus quiser, para nós todos e vamos em frente. Cesário, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Um abração. Obrigado a vocês. esse o Cesário Ramalho, ele que é presidente institucional da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, conversou com a gente para fazer um balanço do ano de 2020, o que na visão da Abramilho pode ser considerado o ano do milho e também já trazendo perspectivas bastante favoráveis para o setor para os próximos anos. Cesário comentando que 2020 foi um ano de consumo bastante elevado, as altas do dólar também ajudaram os preços a ficarem elevados, baterem recordes, serem muito remuneradores para os produtores e animar o aumento na área cultivada para as próximas safras, já para essa safra 2021, para a próxima segunda safra no ano que vem. As perspectivas para 2021 do lado da oferta são um pouco mais reduzidas, o Cesário comentando, os estoques de passagem bastante apertados na virada de 2020 para 2021, uma safra verão se desenvolvendo nesse momento nos campos, mas já com perdas consolidadas na região sul do país e aliado a isso a manutenção do alto consumo, expectativas então de oferta bastante restrita em 2021 e preços se mantendo em patamares elevados, o que é favorável pelo menos para os produtores de milho aqui do Brasil. Cesário também comentando a expectativa da Abramilho para os próximos anos, expectativa de dobrar a produção de milho nacional em 10 anos, crescer bastante nos próximos 5, buscar novos mercados, o Cesário comentando que o milho brasileiro não pode ficar dependendo de apenas um mercado para exportação, é preciso buscar outras alternativas, então esse é o trabalho que tem sido feito pela Abramilho, pelo Ministério da Agricultura, pelo Governo Federal também, buscando novos mercados para diversificar esses destinos de exportação de milho brasileiro para ajudar a manter esse cenário positivo também para os próximos anos, próximos anos que vão se desenhando bastante positivos para o produtor de milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Atax 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 Obrigado.